Mano, esse rap aqui eu fiquei bem curioso, mano, aparentemente o Lex Clash, ele fez um rap chamado Entre Eu e Eu Mesmo, se chama o nome de rap, tá ligado? E... é um anime mix, tem 10 animes em um rap, é o que parece. Na thumb tem o... o Asta, de Demons... Demonsler não, tô louco, cara, meu Deus, Demonsler não. De Black Clover, isso, de Black Clover, tem um Asta de Black Clover já na capa. O rap é basicamente 10 animes em um rap, e é um anime mix, eu quero muito saber, véi, como que tem 10 animes em um rap, como que ele fez esse bagulho, porque o Asta tá ali, eu tô muito ansioso pra ouvir, porque aparentemente deve ser muito bom, moleque. Porque se já tem o Asta, tipo, entre eu e eu mesmo, provavelmente são 10 personagens que, tipo, tem um lado dele normal e o lado dele junto com o demônio, tipo, Itadori Sukuna, Naruto Kurama, Asta e o... esqueci o nome do carinha lá, véi, que é o coisinha dele, que é o irmão dele, irmão, consideração. Então, tipo, deve ter todos, deve ser uma pegada dessa, então, tipo, o Ishigo e o outro lado dele rolam, então eu tô bem curioso pra ver isso. Vamos lá logo, sem muita enrolação, vamos ver, 10 animes, 10, é, não, não, 10, 10, 10 animes em um rap, é, agora sim. Vamos ver qual que vai ser aqui, cara, Lex Clash, Lex Clash 2, como assim? Que? Ele que mencionou ele, ele mesmo? Os dois é ele? Calma aí, tá no máximo aqui? Ô, irmão, qualidade máxima, pelo amor de Deus, que eu tô ligado, que vai ser lindo, véi. Instrumental, W, W é muito bom no instrumental, véi, muito, muito bom mesmo. Ah, entendi, porque é Lex Clash 1 e Lex Clash 2. Caraca, é porque o lado dele do bem e do mal. Ô! Caraca, ficou da hora ele faz os dois lados dele, véi. É tipo, ele é, né, Black? Ô! Monarca, os dois lados, real, solo leve. Você vai ser que, que foda. Ô! Ele é o lado demônio, que foda! Ô, esse aqui é muito pica, moleque, eu adoro o NPC, mano. Tem que aumentar mais, não? Ô, o Zony! Real! Real! É o lado demônio, o lado bem. Caraca, que da hora! Ah! Do Lua Superior e do Lua Névoa. Você não é assim como eu sou. Se reta-mim, vem fazer partida da jovem. Eu não concordo com o que você disse. Eu prefiro a jornada do herói. Me sinto tipo um humano contra deuses. A barreira é muito grande, mas aos poucos a destrói. Meu inimigo sou eu mesmo. E eu já tava... Ah, Eric. Deixa eu matar o pá, que pica. Ó! Vem pra manter a minha essência, eu vou vencer esse conflito. Ah! Midora com as várias personalidades lá. Do Ouro Foral. Ah lá. Vê ele com a soneca? Ah! Vai dela. Sai, tamo a série, sai, tamo brincando, real. Tudo é os dois lados, mano. Que da hora, tio. É, o mentiro não precisa nem falar, velho. Acho que é mentira, né? Acho que tô aqui, de surpresa. Sem nem falar nada. Névoa aí, mu? Tá bem, né, cara? Um é o antecessor do outro. Que da hora, tio. Que da hora, velho. É tipo, né, games de mafo, né, galera? Não tem como. Como não sabe que nem games, rapaz, eu, no caso. Ai, blit, pô. Blit, meu party rolo. Teve muito anime, mas eu não contei todos, não tô, total. Caraca, mas ficou muito da hora, velho. A baixa já ficou muito boa também, tio. Caraca, ficou muito bom, velho. Me recuso. Que da hora, mano. Que foda. Cara, se eu fosse fazer um referência bem legal, ele poderia colocar o Goku e o Goku Black, né? Mesmo que os dois sejam pessoas diferentes, é o mesmo corpo ainda. Seria da hora de colocar o Goku e o Goku Black. Ou, é, o Zamasu, não, é pior que o Zamasu, ele sempre foi, depois de um tempo ele ficou desgraçado no total. Então, eu acho que o Zamasu sempre foi a mesma pessoa. Então, velho, isso não é os dois lados. Mas ele poderia colocar o Goku Black, que é o lado do Goku U, o corpo do Goku normal, e o Goku Black, que é o corpo do Goku Black. Tá ligado? Seria muito foda. Os dois não são a mesma pessoa. Não, não são. São pessoas diferentes. O Goku Black é o Zamasu, o Goku é o Goku. Mas, os dois tem o mesmo corpo. O Goku Black é o corpo do Goku, e o Goku é o corpo do Goku. Também seria bem massa, cara. Seria mais um anime aí pra ele acrescentar. Mas, eu acho que já como foram 10, né? Meio foda. Mas, eu achei muito legal, velho. Ele colocou Lex Clash 1 e Lex Clash 2. Tem? Como assim, cara? Ele colocou... Existe o canal Lex Clash 2? Existe! Caraca, que da hora! É, em real, o Lex Clash 2 é, tipo... É, o lado sombrio. A foto é, tipo, o Sukuna. E o Lex Clash 1 é um bagulho, tipo, mó bonitinho de câmera do Zodíaco, velho. Da hora! Cara, isso foi muito legal de ver, velho. Isso foi muito massa. Caraca, isso foi muito massa. Depois eu quero ver o meu canal Lex Clash 2 também, velho. Porque eu gosto de uns bagulho bem nessa pegada. Eu achei muito, muito legal, velho. Tipo, os dois lados, tá ligado? Lex Clash 1 e Lex Clash 2. Muito foda. Muito, muito foda mesmo. Mas, bom. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Se tiver curtido, deixe aquele gostezão. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse app. Eu achei muito legal, mano. Eu achei muito, muito legal mesmo, velho. E, realmente, acho que deve ter uns 10 animes ali. É porque eu não parei pra contar. Mas, toda hora que ia aparecer no anime, eu ia falando, né? Que era o anime. Então, achei muito da hora. Enfim, até o próximo vídeo. É nóis. Deixe aquele gostezão. E, bom, o vídeo original, claro, vai estar na descrição. Se vocês puderem lá, dá aquele gostezão e tals. Pra quem assistiu por aqui, ainda não viu o vídeo original. Mano, vai lá, tá ligado? Pra apoiar o cara, porque vale muito a pena, velho. Os apps deles são muito legais, mano. E essa ideia de fazer, tipo, o lado herói e vilão entre ele mesmo. Eu achei muito foda. Bom, até o próximo vídeo. E, bom, até o próximo vídeo.